Olá pessoal, aqui eu estou falando de administrador do site SuperDownload Nessa vídeo-aula, eu estou ensinando a vocês como criar um JS para o seu blog Primeiramente vocês vão estar baixando esse arquivo aqui que eu vou disponibilizar na comunidade lá do Orkut e vão abrir ele, vai procurar por seu link Seu link Procurem aí Vocês vão encontrar, o que vocês vão fazer? Você vai substituir esse seu link pelo link do seu site www, vou colocar o meu aqui Eu já tenho, mas vou fazer outro só para demonstrar Após você ter trocado isso aqui, procure, não tem mais nenhum Agora você vai clicar em arquivo Trovar como Na área de trabalho você coloca Seu site O nome do seu site é claro .js Aí ó, está aqui o nome do meu site .js Salve Pronto, agora que eu salvei Ele vai abrir e vai criar esse arquivo aqui Agora nós vamos hospedar esse arquivo Muito simples Vocês vão hospedar esse arquivo nesse site Do Dropx Você vai criar uma conta Muito simples criar conta Vou deixar aí para vocês Você vai criar É só e-mail e senha, coisa assim E depois vai reagir nessa partinha aqui Files Em files Você clica aqui ó, upload Upload É... Espera aqui Chosen files Seleciona E abrir Mas como eu já fiz o upload E start upload Como eu já fiz o upload Eu não vou fazer de novo O que você vai fazer Você vai agora Jogar esse negócio na pasta public Public, tá vendo? É uma pasta chamada public Você clica em move Ok Movendo Movendo Movindo Agora você vai na pasta public Abela E vai estar lá E liper.js Tá Clica nesse ladinho aqui E copy link public Você copia esse link É... Agora vocês vão estar copiados Vou entrar nesse site aqui ó Primeiramente vocês tem que fazer um Um tipo Uma foto Js Sabe? Só pra... Salva esse link no seu laptop Vai no Paint Alguma coisa assim E... Escreve Js Js Só pra... Deixar o link Agora você vai clicar aqui ó Salvar como A área de trabalho De um peg Salva Pronto Agora que você fez isso Você vai fazer o seguinte Vai pegar esse... Esses dois links O link que você fez E a imagem Vai nesse site aqui Que chama Timepeak Escolhe o... Escolhe o... A imagem do Js Né? Claro É só a ilustração Esse... Js Start upload Pronto Agora você vai catar esse link aqui ó Que é o... Link direto Você vai entrar nesse site aqui E vai colocar aqui ó Endereço do seu botão Vai ser o Js É o endereço do seu... Do seu blog Tá Endereço do seu botão Você cola aquela imagem E o endereço do seu blog Vai ser o Js Que é esse link aqui Copiar Cola lá Colar Colar Apaga esse... Link mini Coloca o nosso Js Gerar código Tá, ele vai gerar esse código aqui ó Muito simples Você copia ele Após ter copiado esse código Você vai ter que ir no blog Logo Entra lá Vamos entrar lá Vamos entrar lá Vai em nova postagem É... Clique em... Escrever Pode ser escrever Não, é editar HTML Você cola lá em editar HTML E vocês vão precisar de mais um código Que eu vou disponibilizar pra vocês Que é esse código que vai ficar aqui dentro Vou colocar o seu Js Vai escrever Como você viu aqui Em escrever Vai ter... Essa caixinha aqui Você copia o que tá dentro dela Você copia E vai procurar Pelo que você copiou Você cola Não, cola não Você aperta CTRL F E CTRL V Vai achar O que você vai fazer? Você vai apagar tudo E vai substituir pro... Outro código que eu vou passar pra vocês Copiar esse código aqui Esse código Vou disponibilizar pra vocês também Na comunidade Que... É o código pra divulgar O Js Que é o código que o pessoal quer Você... Vai acatar esse código aqui E vai colocar aqui Seu Js... Eu vou colocar Seu Js... Lembra que eu pedi pra copiar Lá Que é lá Agora vocês que fizeram isso Vocês vai apenas Substituir Por esse link aqui Colar E... Copia ele Vai lá no blogger Com certeza E substituir Por esse código Colar Agora você copia esse código Copiar Aqui ó... Inscrever Pronto Tá aqui ó... Nosso Js... A imagem do Js... Tá pronto Deixa eu deletar aqui Eu vou publicar ele só pra vocês Agora vocês só publiquem ele Na página Do seu... Do seu blog Nosso... Js... Vamos publicar aqui Agora é só publicar Vamos visualizar Tá vendo aqui ó... O nosso Js... Onde vocês podem estar copiando o código E assim pessoal... Espero ter ajudado vocês E até a próxima vídeo aula